Tem uma coisa que é interessante, porque eu sou de Cabo Frio, você não é do Rio das Ostras, mas você considera um... Rio Estrense, é a total. É Rio Estrense? Rio Estrense. Não, vamos lá, gente. O Rio de Janeiro, principalmente no litoral, tem umas cidades que, para saber qual que é, tipo, você é de Arral do Cabo, qual que é, você sabe? Cara, vou nem me arriscar. Arral do Cabo, quem que nasce Arral do Cabo é o quê? Cabista. Cabista, eu ia falar cabense, mas cabista. E São Pedro da Aldeia? Que também é outra cidade, perto de Cabo Frio. Não sei. Aldeense. Aldeense. Agora Rio Estrense, né? Rio Estrense. Você é de Cabo Frio. Sou de Cabo Frio. Mas nasceu lá? Nasci lá, pô. Cabo Friense. Cabo Friense. Isso aí, aí tem um time de futebol que facilita, né? É, Cabo Friense. Mas é interessante isso, porque esse movimento do interior ou do litoral ali, para você ir para uma cidade grande, todo mundo vive esse dinema, né, cara? Eu vivi isso, vim para cá com 17 anos, e você falou, síndrome do ninho vazio. Eu, com 17 anos, saí de casa, nunca mais voltei. E eu cortei muita relação, eu acho até muito novo com meus pais, assim, sabe? E meus pais vieram esse fim de semana aqui para ficar com os meus filhos, porque eu fui viajar, e eu sinto, assim, que, pô, cara, já tem tantos anos que eu estou fora de casa, que eu perdi aquele sentimento, né, cara? Da família com meu pai, eu construí uma família nova, né? E agora a gente está passando por isso, né? Vai começar a passar por isso, ver nossos filhos saindo. É verdade. Boa cura. E hoje eu vejo que a geração mais nova está demorando, né, a fazer essa... Eu também saí de casa com 17, vim fazer faculdade no Rio, e... Depois, né, fiquei naquela de ficar voltando para casa aos finais de semana, e depois já conheci minha esposa, ela engravidou, já fomos morar juntos, então também saí de casa bem novo, né? Sim. Mas hoje eu vejo muitos filhos de amigos meus que ainda estão em casa, né? Assim, que ainda estão... Caramba, o que eu vou fazer, né? Sim, a gente tem quase 40 anos e ainda está morando com os pais. A geração neném, né, que chama, nem trabalha e nem estuda, e é verdade mesmo, né? Não é pejorativo, não, sem um nome técnico, né? Nome técnico, é. Que ainda estão tentando se descobrir, né? Então acho que a gente ainda viveu uma... A gente já pode falar que é da mesma geração, né? Boa, 10 anos, né? Sou de 79. É. Você é de... Sou de 88. 88. Ah, é verdade. 88. Então, é quase a mesma geração, mas a gente viveu essa coisa assim, né, de... Acho que a gente já sabia, né, para onde ia, o que queria, pelo menos assim, a direção, né? É. Eu acho também que esse lance da música, né, cara? Se você não mora numa capital, é muito difícil ter uma chance. Até hoje as pessoas me perguntam, pô, mas você acha que através da internet não tem como? Cara, a música é muita relação, muito relacionamento, né? Total. Então, se você não se relaciona com quem já chegou lá, é difícil você ir no interior. A não ser que tenha uma cena, mas é difícil ter uma cena, né, cara? É muito difícil, é muito difícil. E eu vi diversos amigos meus, até... É difícil você dizer, ah, um músico melhor que o outro, né? Você até consegue comparar alguns pontos, mas assim, eu vi músicos que eram muito talentosos, assim, que eram até determinados, estudiosos, mas que ficaram parados lá no interior e não se arriscaram. Cara, eu e eu que eram um cara, assim, que não me considero um puta guitarrista. Eu sei que sou um bom guitarrista, sou um cara musical, mas, tecnicamente falando, eu vi pessoas que eram muito melhores que eu. Na tua região lá. Na tua região lá. Muito, e que ficaram lá e eu com a minha cara de pau, meio tímido, chegava e nunca tive medo, assim, na hora de ir, vamos ver. Falei, vamos embora, eu resolvo, sabe? E também porque a evolução, ela é contínua, né, cara? Você nunca para de evoluir. Às vezes o cara com 15, 16 anos já é um fenômeno e, às vezes, ele para de evoluir com 18, com 19, 20 anos. Tem um livro muito legal, cara, chamado Originais, do Adam Grant. Você viu esse livro? E ele fala muito sobre a maldição do prodígio. O cara é muito novo, ele é muito bom. A chance dele não dar em nada é grande, porque ele fica dentro daquela bolha, de receber o aplauso por aquilo que ele é aplaudido desde 6, 7 anos, 8 anos. Ele quer sempre fazer a mesma coisa, às vezes tem a impressão dos pais, não é isso que dá certo, continua fazendo isso. E ele nunca se reinventa, continua evoluindo, sabe? Isso é o perigo do elogio, né? Porque a pessoa que é muito elogiada desde nova, ela não consegue lidar com o não ou com o fracasso. Sim. Quando ela chega, porque evolução de guitarra, eu acho que você, a pessoa tem um tino ali, Dom, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas, sei lá, gosta, né? Ela está ali estudando e tudo mais, ela vai evoluindo, vai evoluindo. E acho que chega um determinado momento que para ela subir mais um degrau nessa escada, vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque você vai elevando a régua. Sim, sim. Não é contínuo, né? Acho que você vai e depois vai dando uma achatada nessa curva. E aí, nesse momento, o cara que é muito bom quando eu era novo, que tinha essa facilidade, o primeiro desafio, ou a dificuldade que ele encontra, a tendência é ele... Ah, vou estudar aqui, não. Tá bom, beleza. Isso daqui ficou muito difícil. Vou para onde... A zona de conforto, né? Sim, sim. Não consegue mais ampliar, sair daquela zona. É isso, né? Você sai da... Você tem a sua zona de conforto, aí você sai dela, você começa a ficar desconfortável, daqui a pouco aquilo vira a sua zona de conforto. Sim. E aí, você tem que dar mais um passo para fora. Ah, ah, ah. E esses caras, os prodígios, né? Acho que acontece muito isso. E tem uma frase muito legal que é o sucesso não te ensina nada, cara. É só o fracasso mesmo, o erro que te ensina alguma coisa. Porque o sucesso é quando você masterizou os erros, corrigiu e chegou em algum lugar. E aí, cara, você precisa cometer novos fracassos para continuar tendo sucesso diferente, né, cara? Concordo. Concordo. É a dor que ensina, né? É a dor que ensina, né? É. E você falou da zona de conforto, né? Porque nós, biologicamente, fomos feitos para a zona de conforto. Nosso batimento cardíaco é sempre o mesmo, a temperatura, a pressão sanguínea. E se você quer emagrecer, você tem que botar o batimento cardíaco para subir. Não é verdade? Mas o teu corpo está sempre trazendo para a zona de conforto. Porque é uma coisa biológica, porque nós viemos de uma evolução de que a gente fugia muito. Era uma vida muito estressante e o organismo acostumou, cara, vamos trazer o cara aqui para a normalidade, porque senão ele vai morrer. Tanto que você pode ver que às vezes o cara toma um tiro e ele vive 30 minutos ainda com um tiro na cara. É porque o corpo, cara, joga adrenalina, joga tudo para o cara sobreviver. Isso é uma coisa nossa da sobrevivência ao longo do tempo. E hoje a gente tem uma vida tão tranquila, né, cara? Que se você não fizer nada para sair da zona de conforto, você não sai. A tendência é que você continue ele. Porque antigamente era o contrário, né, cara? O corpo trazia a zona de conforto porque a vida era muito agitada. Hoje a nossa vida é muito tranquila. E se não parte da gente essa vontade de romper, a gente vai para a zona de conforto e fica apontado. É verdade. E é cômodo, né? É gostoso ficar no sofá assistindo Netflix, né? É mais difícil você querer sair disso, né? E essas são as zonas de conforto que eu agulho sempre meus filhos, né? Falei, vamos embora, vamos sair, vamos se mexer. Bora querer. Fala sempre sobre ele. Vamos querer porque não dá para ficar, as coisas não vão cair do céu, né? Planejar muitas coisas e não colocar em prática. Não adianta. Mas é isso, nossos ancestrais se não saíssem da caverna para poder caçar e morrer de fome, né? É. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cache. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.